Senhores, Let's Together, eu estou aqui na Elegance Costúdios, eles vão salvar novamente o macacão. Vocês viram a arte aí que eu fiz quinta-feira em Goiânia, então eu acabei machucando aí meu terno de trabalho, a perna, o braço, mas por sorte foi o macacão e não fui eu, né? E eu procurei o Serjão porque sempre ele me ajuda nessa questão de recuperar e deixar o terno incrivelmente maravilhoso para uma próxima etapa sem tom. Eu falei no Face que eu queria vir para cá ajustar, se eu ficasse embordando e emagrecendo, não isso aqui, mas não deu certo, eu acabei fazendo isso aqui de novo. Agora, presidente, é a última vez que eu faço isso aqui, eu quero ficar ajustando só e embordar e emagrecer. Sabe o pé que vem todo mês? Fica fartão, é, aí vem a água daqui, aí eu faço isso aqui. E você, filho, que precisa arrumar seu macacão, arrumar sua vida, arrumar seu terno de trabalho, arrumar alguma coisa que você precisa, traz aqui que eles vão fazer um super serviço. Vocês estão vendo isso aqui hoje, depois eu vou te mostrar como é que ficou. Você quer... Boa, eu gostei dessa aproximação. Isso é... Tá vendo? Isso é importante. Onde é minha bala? Onde é minha bala? Onde é minha bala? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você quer falar alguma coisa? Não, é bacana assim, nessa parte quem cuida mais é a Tati. Igual o Durval falou, de repente, ah, daria pra pintar, só que assim, é rasgo, não tem como. Em primeiro lugar, a segurança. Por quê? Se pintar aqui, por melhor que seja, o couro, ele tá danificado. Claro que a intenção é que o novo piloto caia, mas são ossos do ofício. Então a gente senta sempre com cada piloto e verifica a melhor possibilidade. Em primeiro lugar, sempre focando a segurança. Foi como ele falou, independente, às vezes, do motociclista vir somente pra ajustar medidas, entendeu? É uma máquina especial, um material especial e couro específico pra motociclistas. Já tivemos outros pilotos que caíram a mais de 200 por hora e nós ligamos e falaram, não, Sérgio, a Tati, fiquem tranquilos. Tô inteiro aqui, o macacão detonou o couro do asfalto, mas a costura ficou ali intacta. Então esse aqui é a nossa prioridade. Sempre a segurança do piloto e depois, claro, também a estética. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Elegância e costuras. Sabe aquele final de puxar a costura? Vem pra cá você também, sei lá. Não, mas se precisar, não tem uns negócios assim? Mas se precisar, filho, não pensa duas vezes, pensa três, quatro, cinco. O macacão deu uma machutada boa. Tá acabando. Ah, não, pode passar então. Pode passar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar de novo. Mas tragou.